Estamos aqui com mais LEGO The Sea Super Villains, criação de personagens, e hoje a gente vai fazer mais um personagem da Marvel, e um velocista, porque quando a gente fez LEGO Marvel Super Heroes, ele tava lá, LEGO Marvel Super Heroes 2, acho que não, né, que é o Mercúrio, cara, o LEGO Avengers, ele tava lá, principalmente, e aí vocês ficavam pedindo, faz o Flash do LEGO Avengers, e agora vamos inverter a situação, será que a gente consegue fazer um Mercúrio que presta, cara? Vamos entrar aqui agora, porque é hora de finalizar o Rafa Negrão, adeus Rafa, foi bom te ver aqui, a gente tem a gameplay onde a gente criou ele, eu recomendo que vocês assistam, porque muitos de vocês não receberam notificação, Rafa que jogou com a gente aqui, Rafa do canal da Warner, que aliás, você deve se inscrever, chama Warner Games Brasil, se inscreve lá, pesquisa aí no YouTube, e se inscreve, vamos fazer com que eles cheguem 100 mil inscritos o mais rápido possível, tá faltando um pouquinho lá, e eu quero ver vocês, beleza? Então, tchau, Rafa, todo mundo comentando, tchau, Rafa, e aproveitando esse momento pra deixar joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação, não esquece não, tá bom? Vamos lá, vamos fazer o seguinte, caras, vamos aqui para a cabeça, e... o que a gente tava fazendo mesmo? Era o Mercúrio, tá, eu tenho o Mercúrio aqui, maravilha, caras, ele é um cara que não tem muito segredo assim, dessa parte, a gente pode botar ele mais ou menos assim, mas pode botar ele assim também, com uma barbinha, que aí vai ser meio que o Mercúrio do Lego Avengers, o que vocês acham? Deixa ele assim, né? Acho que vai ficar legal pra caramba, muito bem, agora, o que que eu vou fazer? Eu já vou direto no cabelinho, porque aí a gente já vai ficar parecendo com o Mercúrio, ó, ele tem aquele cabelinho franjinha na frente, será que é esse aqui? Exatamente, cara, olha lá, tá saindo da jaula um monstro, muito bem, então ele tem o cabelo branquinho assim, este cabelo é exatamente o cabelo do Mercúrio de Lego, tô olhando aqui para a minha colinha basic, a minha cola básica aqui pra poder fazer o mais próximo possível do Mercúrio. Vamos precisar de uma camiseta agora, caras, o Mercúrio, ele tem uma camisa, se a gente for fazer aquele do Vingadores Era de Outron, ele tem essa camisa aqui, em detalhe mais azulado, mas é um detalhe, um azul mais acinzentado que a gente não tem aqui, não é tão azul assim, assim, né? Vamos deixar ele assim. E ele tem o peitoral mais claro, um azul clarinho, então vamos ver se a gente acha algum peitoral que tenha a ver, aqui a gente pode, por exemplo, botar detalhes, mas não vamos precisar para o Mercúrio, pode botar um peitoral assim, mas vamos ver se a gente acha algum com uma texturinha, um negócio assim, do jeito que a gente curte, pra gente misturar, botar um azul clarinho e ver como vai funcionar. Sobe, meu filho, é isso aí, ó, vamos ver o que pode funcionar para o Mercúrio, caras, o negócio do Flash aqui, a gente vai botar azul. Não, né? Não vamos fazer referência ao Flash. Vamos pegar um peitoral mais neutro, se é que a gente vai conseguir. Esse aqui fica o detalhe em vermelho, se não, talvez funcionasse. Ah, ele tem uns raios e uns detalhezinhos, cara, mas eu não acho que a gente vai encontrar nada parecido, a do curto-circuito, ela é mulher, se é da Nevasca, o curto-circuito é mulher, então também não vai aparecer, mesmo que a gente coloque aqui, até, ó, ela não tem também muitos detalhes. Deixa eu ver aqui, algum detalhezinho extra, algum negócio, eu acho que a gente vai apelar para o nosso basicão mesmo, ou então a gente pode vir aqui no Morte Nuclear, se bem que não vai colocar em azul, ele vai ficar preto. E, na verdade, o do Mercúrio, é, esse aqui foi um que se aproximou um bocado aí, né? Vamos ver aqui, assim, o que vocês acham? É, com esse azul aqui acho que ficou um pouquinho melhor, hein? Não sei. Comenta aí qual deve ser o peitoral, a gente também não abriu muita coisa, é isso que dá, né? Muito bem, vamos lá. É, acho que esse aqui mesmo, caras, eu vou manter esse aqui, hein? E aí, a calça dele é uma calça preta, e ele tem um detalhe no cinto, então vamos mexer aqui no cinto dele, já deixa esse cinto, se bem que eu quero com fivela. Aí, ó, preto com fivela, e a gente pode vir agora na parte da calça e colocar uma calça completamente preta, mas eu vou firular, vou deixar ela aqui com um bolsinho básico para ficar mais massa. O que vocês acharam, caras? Até que ficou legal, né? O colete é pau para toda obra, caras, ele funciona e ajuda a gente em vários dos nossos personagens aí. Muito bem, acho que não tem muito o que mexer no visual do Mercúrio, não vou mexer com os efeitos dele também, não. Se bem que... Talvez botando uns raios na mão, não, não vou botar raio na mão dele, não. Pensei que talvez botando um raio, quando ele corresse, o raio ia destacar, mas vai virar um troço meio cabuloso. Vamos aqui, então, personalidade, velhos. Eu vou escolher esse azulzinho aqui, né, o único azul que a gente tem, tipo de vida nem molho mais, porque ele não é vulnerável. Super velocidade, obviamente. Ah lá, é uma pena que a gente não pode trocar a cor do raio, né? A cor do raio tem que ser vermelha. Se desse para trocar, ia ser muito, mas muito show. Tem uma animação aqui que... Ah, é a animação do normal. É, ele aqui em super velocidade não tem animação. Beleza, não vamos botar arma no Mercúrio. Vamos aqui botar o nome dele. Mercúrio. Quem aí gosta do Mercúrio, caras? Eu quero saber agora uma treta de comentários. Eu quero que você vá nos comentários, enquanto eu digito aqui, e comente qual dos dois velocistas você prefere. Flash ou Mercúrio? E vamos ver quem é mais popular aí nos comentários. Aumenta o piro nos comentários. Vai, 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 vai. Gosta do Flash? Comenta. Eu prefiro Flash. Gosta do Mercúrio? Fala. O Mercúrio é mais legal? Enfim, né? O que corre mais rápido a gente sabe que é o Flash. Isso aí eu acho que é incontestável. O Mercúrio, ele tem uma velocidade meio que supersônica e o Flash tem a velocidade, né, que a gente conhece. Ah, filiação? Não, nenhuma. Vamos botar ele como um herói, né? O Mercúrio já foi dos X-Men, o Mercúrio já foi vilão, o Mercúrio já foi de tudo um pouco, mas... É... Vamos ter ele neutro. Deixa ele neutro, né? Pela história do personagem, deixa ele neutro aí. Maravilha. Vamos às suas habilidades. Ah, o Mercúrio não tem hiperpulo. Ele vai ter corrida e pulo, porque ele corre muito rápido, então o Velocista aqui tem corrida e pulo. Ele também vai manter corrida e pulo. Não aumenta nem diminui, não precisamos do triângulo. Então, tocar, ele vai bater normalmente e segurar. Vamos ver o que o Mercúrio vai fazer. Vai fazer um ataque de investida, cara. Vamos botar uma investidazinha nele. Vamos escolher aqui qual vai ser. Será que é essa? Partiu. Socorro. É, bem fraquinha essa. Essa aqui é legalzinha. Deixa essa aqui, um raiozinho, um brilhinho aí, né, pra poder deixar a gente satisfeito, feliz. Vamos ver aqui. Raio não, ataque de explosão não. Explosivo também não. Teletransporte, né? Super rápido, a gente deixa o teletransportezinho no Mercúrio. E a gente bota aqui... Ué, o que eu fiz? Modo detetive? Não, não é modo detetive não, cara. É aqui, ó. Maravilha. Teletransportezinho. E a gente mantém ele todo azul. Ficou show. Maravilha. Gostei. Ah, segurar o bolinha. O Mercúrio também não tem muito o que fazer. Vou botar um modo de destruição nele. Acho que sim, né? Ele não solta raio nem nada. Então a gente mantém ele paradão ali. Vem. Peraí que esse aqui não foi... Ele tá com uma voz bem massa, como vocês puderam ver, né? É, deixa esse aqui, que ele vai pra cima e ataca com a sua super velocidade. Show de bola. Vamos nas habilidades extras. Iluminação, não. Proteção de perigo, não. Cama da capanga, não. Quebrar paredes. Super força, não. Escalar parede, sim. Acrobacia, sim. Controle da mente, não. Tecnologia? Não. Deixei ele sem tecnologia. Mas ele poderia ter, né? A gente poderia botar aqui para efeitos de facilitar nosso personagem. Raio-x, não. Acho que é isso, caras. Acho que é isso. Tá aí o Mercúrio. O velocista, talvez, preferido da galera. Vamos salvar. E testá-lo aí no mundo aberto. Tá lá, de costas, de frente. Ó, super rápido. Ataques rápidos. Uau, 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 uau. Legal os ataques do velocista, né? Segurando bolinha. Ele dá uma investida com a sua super velocidade. Segurando o quadrado, ele dá outro tipo de investida. Bolinha é um ataque destrutivo e outra investida. Pulo. E usa a sua velocidade para estar nos lugares. Ó. Uau, uau. Duvido que vocês estão me vendo, galera. Duvido, duvido. E aí a gente tem o teletransporte aqui apertando bolinha, que é onde ele entra na sua super velocidade. Pelo menos a gente está brincando aqui, que é assim, né? Solomon Grundy. Deixa eu passar. Dá uma nota de 0 a 10 aí para o nosso Mercúrio, caras, e manda sugestões de personagens para a gente fazer, porque agora a gente entrou no modo vamos meter personagens aí. Vamos ver se a gente consegue fazer, sei lá, um por dia ou não. Não sei também. Vamos ver se manter essa frequência. Esse foi o Mercúrio. Olha como ele ficou legal, né? Espero que tenham gostado. Obrigado por ter assistido. assiste os outros vídeos que estão aparecendo aqui. Não deixe de entrar no canal, de se inscrever e ativar o sininho da notificação. Valeu e tchau.